O mundo é um lugar bizarro, onde coisas idiotas acontecem em cada esquina. Hoje, as esculturas da Deep Web. A infusina, o bat-lanche. A entrega do lanche. A entrega do lanche. E momentos de tensão. Vai se marcar! São pessoas reais. São situações reais. Não se mate, minha filha. São memes reais. Mais especial, assim. Bermuda. Se preparem para testemunhar os memes mais incríveis do mundo. Opa, e aí, beleza? Eu sou o Rafa. Mais um vídeo começando aqui. Hoje, os memes incríveis que você tem que ver. Se você não viu ainda, porque 2020 já começou... Errou! Volta aí. 2021 já começou começando. Porque nós já temos o melhor meme de 2021, que é o meme das estátuas. Você já viu o negócio das estátuas? E já é certeza o primeiro e um dos melhores memes de 2021. São as estátuas bizarras, ó. Da Deep Web. Aí comecei a fazer... Já vão entender por quê. Comecei a fazer a Madre Tereza. Não porque ela era menorzinha, era mais fácil. Era um símbolo de santa, né? Que tanto perigoneou pelo mundo. Olha... Fazendo o... É, foi ele que fez. O Arlindo. É, o ícone do bem. Olha lá, olha lá. E assim foi indo. Um a um. Ao todo, são 20 esculturas expostas no mezanelo da igreja. O artista procura um ícone de cada área. Não, não, não. Martin Luther King, Arthur Senna, Arthur Senna, Albert Einstein, O Einstein, coitado. Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Hebe Camargo, Elvis Presley. Não, é uma bota. Olha a Hebe Camargo, como é que... A Hebe Camargo está... É assim, já não. Elvis Presley. Olha o Elvis... Nada a ver o Elvis Presley com... Elvis Presley. Lady Di. A Lady Di. Santos Dumont. Santos Dumont. Marilyn Monroe. John Kennedy. Nelson Mandela. Está na moda, não está? O capital com a minha de loiro, ó. Nelson Mandela pintou aí no Museu de Cena. Vilda Arns, Charles Chaplin. O Charles Chaplin. Não sabe nem onde está. Olha lá. Um olhar perdido. Papa João Paulo II e o Papa Francisco. O Museu de Cera dos Horrores, da Deep Web. Aí virou... Virou meme, né? A galera começou a zoar aqui, ó. Eu vou comer uns 14 bis. Eu vou calcular a relatividade. E o Ayrton Senna, eu vou lançar uma papete. Agora o entregador de lanche no nível de paciência, assim, para ninguém botar defeito. Pedir lanche, não dorme não. Fica louco. Ó, buzinou uma vez. A entrega do lanche! O cara dormiu na hora da entrega do lanche. Tá certo, né? Tem que acordar o cara de algum jeito. Ou voltar, ao invés de voltar com o lanche, ele fez certo. Ou tomberro. A entrega do lanche! Agora um momento de muita atenção aqui. Se você, é... Se você não está preparado, então, já deixa o like, pelo menos aí no vídeo, né? Se você não deixou, deixa o like. Vamos ver aqui. Não se mate, minha filha. Por favor. Ela vai se matar. Ela vai se matar. Ela não se mate. Show de interpretação. É, ué. Eu vou me matar. Obrigada. Não se matou. A outra caiu. A outra que ajudou, caiu. Agora vamos acompanhar aqui a história do porquinho narigudo. Você vai contar pra gente quem que é? Qual que é o nome mesmo? Oi, galerinha! Opa! Hoje quem vai contar a história é o vovô Pedro. O vovô Pedro. Quem veio visitar? O paçoca. Tá. E o amendoim. Eles são muito legais com a gente. Eu vou contar a história do porco narigudo. Vamos lá? Vamos lá. O que que vai? A família do TikTok é uma coisa espetacular. Porque a família brasileira está dominando o TikTok com o óculos. Esse óculos, eu esqueço como é que chama esse óculos aí. Quando você estiver se sentindo feio, pare de achar. Claro. E tenha certeza. Porque você sabe que no fundo você é feio. e agora vem aí os mesmos criadores de Dolinho, o seu amiguinho, vem aí, o Corotinho, o seu amiguinho. É a versão, ó, Dolly versão Corote. Oi, sou Corotinho, seu amiguinho. Vamos sapar? Corote, caralhada, corotinho, Corote, caralhada, e não. sabor de veneno Sabor de veneno. Tome cachaça, corote, qualidade reprovada. Corote, caixaça, corote, cachaça, corote, cachaça, corote, cachaça, corote, cachaça, corote, cachaça, corote, 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 corote. Pum! Não beba corote. Caiu o corotinho, morreu! E morreu. Exatamente Quem mandou esse aqui pra mim foi A Natália Pantolfo Lá pelo Instagram, pelo direct Se você não me segue no Instagram, ainda Arroba Rafael Machado TV, no TikTok também No Twitter, no Facebook, tudo é Rafael Machado TV 2020 me deixou assim das ideias Amiga, boa tarde, já comprou alguma coisa aqui hoje? Já Comprou o que? Roupa pro meu cunhado E pra você, o que vai ser no reveillon? Qual vai ser a cor do seu reveillon? Mas tá bom Comprei a cadeira pra ela Não, mas a roupa, quantas roupas vai ser qual? Já escolheu? Já Que cor vai ser? Rosa Hum, rosa, tem algum significado especial assim? Bermuda Bermuda? Não deu pra entender Ela tá numa dimensão diferente da nossa Pra perceber, né? Rosa Hum, rosa, tem algum significado especial assim? Bermuda Não acredito que vou ter que salvar esse vídeo Pra tentar fazer depois O que é que ela vai fazer? Peter, se fizer assim, ó Na sombra Fica diferente do que fizer no sol Aí eu vou fazer na sombra E vou fazer no sol Pra ver como é que é a diferença Ó, na sombra Agora eu vou tentar no sol Ai, misericórdia Gente, eu tô igual uma maluca Tá mesmo O que que você vai fazer? O que? Não, não, não Não, para É Eu acho que Eu acho que é isso aí Tá de noite agora Eu até tentava fazer aqui pra vocês No sol Mas não dá E o ano, né? Finalmente 2020 acabou Chegou 2021 E a galera comemora, né? Comemora Ó lá Os fogueteiros lá Os foguetores É o fim de 2020 mesmo É o fim de 2020 mesmo É o fim de 2020 mesmo Os caras quase não saíram de 2020 Quase que eles ficaram em 2021 Quer dizer Eita Vocês entenderam, né? Quase que eles ficaram em 2020 E não vieram pra 2021 Ainda, né? Os negócios de fogos de artifício Os caras tão dentro do carro Vão acender o negócio Vai, vai Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Caiu o negócio Não foi, ó Caiu Dentro do carro Olha, infelizmente Nós não temos informações A respeito desses indivíduos Se vocês querem mais memes incríveis Aqui no canal Hashtag memes incríveis Aqui embaixo Olha ali, ó Foi, ó Suei Deixa o like Não esquece Se você não conheceu o canal Se inscreve também Vai ter mais vídeo aí Na sequência Pra vocês assistirem Valeu Falou Tchau